O jogo de amanhã vai ser um jogo bastante competitivo, até porque a nossa equipe almeja coisas grandes, a gente quer terminar em primeiro do grupo, para poder decidir as quartas em casa, mas também conta com o resultado negativo do Santos. Mas eu acho que a equipe vai entrar tranquila, bastante concentrada para fazer um grande jogo. Mas, Carinhas, boa tarde. Qual que é a sensação de entrar para jogar bola sem aquela pressão de ter que ganhar a todo custo? Explica para mim. Todo jogo, a gente entra com aquele empenho de dar o melhor, concentrado, fazer um grande jogo e o resultado é consequência. O jogo de amanhã, pelas duas equipes estarem classificadas, eu acho que vai ser um jogo bastante competitivo também, só que mais respeitado. Mas a gente vai entrar a mil para poder ganhar o jogo amanhã e terminar o primeiro do grupo. Mas qual que é aquela sensação de você entrar para jogar, eu não digo não descomprometido, mas sim aquele peso daquela pressão do resultado? A gente entra mais solto, tenta mais algumas coisas, acaba ficando o futebol até mais bonito de se jogar. Agora, deixa eu te falar, igual o nosso amigo perguntou, é um jogo que teoricamente é só para cumprir tabela, mas não é bem assim. O Botafogo tem a chance de terminar na primeira colocação, mas o Leão Condé pode optar também por poupar jogadores com cartões e jogadores se recuperando de lesão, como é o caso do Bruno Moraes, que não deve também ir para o jogo. É mais ou menos essa a filosofia do Condé, você acredita? Eu sei que você não pode passar muita coisa, mas você acha que o Condé deve poupar esses jogadores? Já pensando nessa partida contra o Santos? Bom, eu não sei. A filosofia que ele vai usar para esse jogo eu não sei. Eu sei que a gente vai entrar e quem entrar vai dar o melhor, por isso é o Vitoroso. Agora, o seguinte, o torcedor que vem amanhã, ele vai ver aquele espetáculo justamente mais solto, pelo que você falou, pelo descomprometimento das duas equipes, duas equipes já classificadas e o Corinthians também, provavelmente com um time misto, assim como o Botafogo? Solto, mas comprometido, focado para poder fazer um grande jogo e vencer a partida. Mas, carinhas, para encerrar minha parte, já falando um pouco das cordas de final contra o Santos, o Botafogo vem mostrando uma evolução muito grande durante o palestrinho de 2018. E o Santos vem num momento um pouco irregular, ganha uma, faz alguns jogos bons, perde algumas partidas que, teoricamente, são mais tranquilas. Mas, o grupo, vocês, o Léo, vocês têm na cabeça que dá para buscar uma semifinal e também uma final de campeonato paulista? É um jogo de cada vez, né? O jogo é jogado, competitivo, contra o último colocado do campeonato foi difícil, contra o primeiro vai ser difícil, contra o Santos vai ser difícil, mas a equipe vai entrar bastante confiante para ganhar os dois jogos e para a semifinal, ganhar a semifinal. Então, tinha um grupo que quer vencer. Agora, inevitavelmente, vem aquela pergunta, né? O Botafogo entra no jogo de amanhã já com a cabeça, com a estratégia, com o jeito de jogar, pensando na partida das quartas contra o Santos? É um grupo bastante maduro, né? Sabe que a caminhada é longa, tem um jogo difícil amanhã. Mesmo estando classificado, a gente quer vencer, quer ser o primeiro do grupo. Então, está todo mundo tranquilo, todo mundo preparado para o jogo de amanhã e pensando somente no jogo de amanhã. Depois do jogo de amanhã, a gente passa no Santos. Muito bem, mascarinha é sempre sucinta na pergunta, então eu vou tentar de novo. E aí, como vem o Botafogo amanhã, mascarinha? Vamos tentar tirar alguma coisa de você. Bom, não sei. Será que o professor? Ele que sabe quem vai mandar a campo, mas quem entrar vai dar o melhor para fazer um grande jogo. Mascarinha vai para o jogo. Não sei. Mascarinha vai para o jogo de amanhã.